Desta vez, a coleta do lixo eletrônico ocorreu em frente ao Largo da Liberdade, local de fácil acesso. Isso também colaborou para que o número de material recolhido também fosse grande neste sábado pela manhã. Todos aproveitaram para levar aquilo que estava atrapalhando em casa, para dar um destino correto de acordo com a logística reversa. Eu trouxe uns eletrônicos que eu não podia jogar no lixo, eu tinha que trazer para cá, porque não funciona mais que esse eletrônico, não tinha onde jogar. São lixos que acabam ficando em casa sem uso, acumulando, ocupando espaço e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente se desfazer de maneira correta. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pato Branco e conta com a participação de outros órgãos e voluntários. Um material que é destinado para o local certo, vai gerar emprego, vai gerar renda, evita poluição, será recolhido e transportado lá para os barracões do Aterro Sanitário, onde a cooperativa, através dos agentes ambientais, fará todo o desmonto, a descaracterização, tem muito metal, muito plástico aqui nesses equipamentos. Então serão reaproveitados através da reciclagem, um trabalho que evita uma série de problemas para toda a população. Agora o pessoal vai tirar esse material daqui, colocar no caminhão e levar para o destino correto. O recolhimento do lixo eletrônico estava ocorrendo de maneira periódica em Pato Branco, mas havia parado em razão da pandemia. Agora volta a acontecer, o próximo recolhimento deve ser realizado lá no mês de dezembro. O material reunido aqui é encaminhado para a cooperativa dos agentes ambientais, criada em Pato Branco, que vai reaproveitar aquilo que é possível desse material. Nós leva para a cooperativa, lá temos a equipe de pessoal que faz o desmonto, né? E daí é separado por partes, tem o cobre, tem metal, tem várias peças que é usado para comerciar, né? Daí é tudo comercial, cada material tem um tipo de comprador. Aí eles vão e compram, daí o que eles precisam é o que é feito com ele.